Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, junto aqui com o meu parceiro Nelson, fala aí Nelson. Salve rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Tchuma, dessa vez tamo aqui de novo no Rocket League. Dessa vez não vai ter 1v1, nem 2v2, vai ser a nossa parceria aqui, eu e o Nelson jogando junto. E o modo de hoje vai ser esse aqui rapaziada, casual, modo de tempo limitado, dropshot junto com o Rumble. Tem aqui, vai ser basicamente o modo dropshot junto com os poderzinhos do Rumble. Vamos entrar aqui nessa baguncinha pra ver como que vai ser. A gente vai tá jogando duas partidinhas de 5 minutos, padrão né? E vamos ver o que vai dar. É isso aí galera, o dropshot pra quem não sabe é aquele que a bola quica, dá um dano no campo, se quica de novo faz o buraco. E o Rumble é a rixa né, em português. Mas antes, vocês precisam deixar aquele likezinho pra nós, já se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários o que vocês acharam desse modo, ele é limitado aí. Então se vocês jogaram, deixa aí nos comentários. E traz ideia de vídeo aqui pra gente aqui nos comentários que a gente vai tá trazendo também de outras ideias que vocês tenham aí. Fechou galera? Bora pro vídeo sem mais enrolação e já roda a vinheta aí. Bora lá galera, o modozinho começou aqui, eu já vou na bola, nem sei quem é que sai direto aqui nesse modo. Eita, já tá meio pra baixo? E já meti um pontinho aqui. E dois. E três. Vamos. Como é casual o total? Olha esse, vai ser da hora hein. Nossa. Tomamos. Como é casual a gente pode pegar pro player, o cara que nunca jogou então. Nossa, vou fazer contra. Ixi, já temos o furo já. Não, não, não. Não tem nada. Não, 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 não. Nossa. Acabei. Eu tô com um deentops aqui hein. Mas pelo que eu tô vendo... Posso usar agora. Ó. Boa, abriu o buraco. Cara, é meio maluco isso aqui né, fica meio difícil. Meio? Puta que pariu. Mas pelo que eu tô vendo, se você segura muito o poder, ele já para pra você. Vamos lá, esse ponto. Ele troca o seu poder. Só empurrar o gol, Nelson. Bora. Olha o que eu faço aqui nos homens. Boa. Ixi, é contra. Ai, quase. Puta, mano, errei o voo. Nossa, o espinho. O espinho não pega no chão. Eu tenho um espinho, Nelson. Ah, não, velho. O cara bateu em mim antes. Nossa, ferrou. Tomamos muito. O cara mandou muito bem, velho. Nossa, peguei mó poder bosta. Ah, ia cair no buraco. Ah, caiu, caiu bem. É nóis. Boa, boa, boa. Pô, isso aqui tá mais difícil junto com o Humble do que o normal, velho. Porra, cê tá... É mó confusão, ó. Mandou pra dentro o homem também. Dá uns puta fake os poderes, mano. Banda Jandar, vai, hein. Bora lá, galera. Não foi. Ai, boa, Nelson. Tem a ver que cê foi. Que homem não foi, não, viu? Tô ligado. Tira, Nelson. Tomamos. Agora ferrou que o buraco, ele continua, né? Pra quem não... Nossa, um chuteado. Boa, Nelson. Deram um boost aqui ainda. Nossa, mano. Tá chegando a bola. Tá ficando muito carregado ela, tio. Caiu no nosso chão, tirou mó ponto. Toma. Nossa, que mentira que não pegou. Como é que não ficou azul a bola, velho? Tá fora, hein. Vou dar um sopa ao nela. Nossa, tomamos muito. Boa. Nossa, vai arrebentar. Esse é bom, pode dar os seis, não jura. Boa, mano. Cê é louco. Ai, me de bampara. Bati nela, boa. Boa. Agora é aquela voadinha. Ah. Droga. Nossa, esse aqui vai ser engraçado. Pega ele, Nelson. Ferrar um zombie. Então tem um desse também. Não, Nelson vai ser garoto. Nossa, essa bola, meu. Fudeu, fudeu, monstro. Nossa, arrebentou, Nelson. Tá bom, tá bom. Olha, olha o pinch. Nossa, eu tô com um socão. Nelson. Dá socão, dá socão. Boa. Tome. Eu gosto infinito pra um homem. Pinch de novo. Pinch de novo. Vai pingar lá. Ixi. Devolve. Ai. Tirei bem na hora. Tô com um socão forte. O soco forte. Ai, me expliquei. Ai, quase, Nelson. Eu me expliquei, mano. Eu te levei também. Tava de socão. Não. Tá lá. Tá ajeitado já. Tá lá, tá lá. Mandei uma. Boa, boa, Nelson. Quebrou bem, quebrou bem lá. Tirei dele. Boa. Tô na contenção aqui já. Ixi, deu mais dano. Ela tá salvando muito, velho. Não dá, velho. O poder acaba bem na hora que você mais precisa. Ai, eu congelei e me ferrei sozinho, mano. Ixi. Vai cair. Não. Ah, não. Que duro, velho. Bora save. Nossa. Nossa, tomamos muito. Boa, Nelson. Nossa. Tá lá. Tá lá, tá lá. Nossa, tirou, né? Eu tirei? Não, velho. Eu tava dentro já, mano. Merdão, merdão. Relaxa que vai entrar. Ah, errei, mano. Ai, não acredito. Ó, os caras vão fazer outro, velho. Não vai, não vai. Nós estamos empatados de buraco com eles, mano. Porrada, Nelson. Porrada, Nelson. Aqui, ó. É de hibre, filho. Dami. Boa. Nossa, mano. Não, mas a gente também tá arrebentado agora, velho. Dá muito, Nelson. Nós vamos tomar o ponto agora. Bora lá. Os 40 segundos eles não ganham. Eu vou, né? Eu vou. Eu vou e vou com vontade aqui, ó. Eu vou de novo. Tá lá. Ai, Nelson. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Boa. Dá, Lebox. Dá, Lebox, mano. Tô com uma coisa interessante aqui também. Eu mandei um socão, velho. Esse aqui é bom. A gente faz aqui ainda, assim, ó. Ai, ele encostou no chão. Nossa, me isolou. Vai pegar agora. Mano, não pegou duas vezes, velho. Tomamos. Que troll, velho. Não pegou duas vezes, mano. Não, foi porque você bateu com ela e você tava com o Iman, tá ligado? É, então, mano. Você puxou pra cima, mano. Mó dica. Tá bom. Primeirinha nossa, quase Iada. Boa. Eu gostei esse aqui, hein. Esse fica da hora, não fica? Eu gostei também. Uma vitoriazinha. Bora pra próxima aí, rapaziada. A gente já volta. Bora, rapaziada. Eu vou aí, Nelson. Eu vou. Eu vou também. Ah, então vamos. Dami. Eu errei pra variar, né, Nelson. Tá bom, tá bom. Isso, já é dano nos homens. Tá isso aí. Tem boost, mano. Tô com um ganchinho, hein. Boa. Ah, mano. Essa porra deixa o desentopo dos caras. É mó roubar. Nossa. Peguei bem, peguei bem. Destruiu os homens. Puta, que parede. Me bloqueio. Tá só encostar nela. Opa, conseguiu. Eu tava vindo também. Fodeu. Nossa, agora fodeu. Agora eu não chego. Tá bom, Nelson. Ó, parceiro. Ó. Nice. Ah, me estouraram. Punho forte aqui. É gol, é gol. Eu vou no dibre. Nossa, você puxou o imã. Tá lá. Ami. Você tirou do gol e pôs de novo, velho. Esse cara aí me ferrou, ó. Se liga. Tava voando do... Tornado ainda, mano. Foi bem, foi bem. Vai você de novo, Nelson. Vou ficar na cobertura. Tá entrando, hein. Um ponto. É, não, é. Um ponto. Primeiro toquezinho é sempre um, mano. Nossa, já arrebentou. Mais um. Tô com um espinho, hein. Se abrir buraco, eu vou usar. Bem, Nelson. Boa. Nossa, tenta se quicar no chão. Será que dá? Tá, porra. Ah, mano. Pegou na linha do meio, velho. Eu tô com super força aqui, mano. Puta, fodeu. O cara vai... Ah, não, mano. Relaxa. Nossa, congelaram bem na hora. O Spock foi o parceiro aí, né? Que congelou. Você errei? Mano, eu sou muito bad de voar, velho. Arrebentou, agora arrebentou. Nossa, ele salvou bem na hora. Arrebentou bem na hora. Bora, Nelson. Dá mais um, né? Consegui. Bom. Mandei lá, hein. Acabou o boost. Boa. Nossa. Nossa, que mentira que não tinha ficado... Ah, Nelson, me empurrou. Você me empurrou. Eu ia acertar ela. Tomamos. Não, o cara tá de espinho. Ah, que mentira. É nossa, é nossa, é nossa. Vai chuta, Nelson. Boa. Tô com gelo, mano. Você vai pra cá. Nossa, não para de tomar bica, velho. Não, o cara bateu em mim no ar, velho. Porra. Tomamos. Ixi, tomamos. Me deu TP, velho. Tomamos, tomamos, tomamos. Pega, Nelson. Pega, tira, tira, tira pra parede. Controle de bola, controle de bola. Vamos tomar outra. Ixi, mandaram pra lá. Boa. O cara mesmo tirou. Eu tô com box. Eu tô com box. Eu vou pro outro lado do nosso time. Ah, mano. Salvei. Boa, Nelson. Deixa eu vingar. Boa. Ixi, vamos tomar. Ai, não consegui defender. Não, 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 não. Tira, tira daqui. Tira daqui que tá cheio de furo. Nossa, mano. Salvei, usei um boxzão. Usei um boxzão pra salvar e ainda vai fazer ponto. Boa. Nossa, abriu muito deles. Puta, ele tirou bem na hora. Vai tirar, Nelson? Boa, Nelson. Não, mandei pro gol. Não, Nelson. Não, não. Sai, Nelson. Tirei. Não sai, a bola não sai, velho. Relaxa, relaxa, relaxa. Ficou grudadaço em mim, mano. Vixi, voltei lá. Pegou. Nice. Eu joguei muito bem que eu fiz aquele rombão e depois a merda grudou em mim com o Iman. Não, o Iman quase foi contra. Cê é louco. Quase, mano. Não, agora nós vai tomar um pontinho, né? Não, não sou. Nice. Um pontinho. É mó triste, né? Que é um pontinho. Ah, não. Nossa, olha o rombão que tem agora. Mano, eu tenho que isolar. Isola B essa porra. Puta, não vai encostar. Ah, mano, transformou. Ah, velho, tava vindo a azulzinha, mano. No último segundo o bagulho virou. Nossa, mano. Nossa, chapelou eu. Puta, mas cliquei forte. Arrebentei o cara do espinho, mano. Talvez... Ixi, tá no gol. Calma, mano. Tá por enquanto. Nossa, olha o que tem de buraco no nosso campo, mano. E os caras não fazem gol. Ah, agora não é tomar. Agora não tem como. Não toma, não vai tomar, não vai tomar. Boa, Nels. Olha o Pint. Nossa, nice o Pint. Você é louco, mano. Tirei pra lá ainda, hein? Deixa eu, deixa eu que eu tô com chute. Foi mal. Nossa, ia pegar a maior força no bagulho. Tami. Boa. Tá verde, tá pra nós, tá pra nós. Tá pra nós. Olha como tá pra nós. Sem gol, sem gol, sem gol. Sem gol, sem gol. Agora não toma, não, não é possível. Tio, olha o que tá de buraco no nosso campo, mano. Impressionante. Ai, tô com super força. Mano, é gol. É gol. É gol. Ah, agora tomamos. Ah, que pena, velho. Mas olha o tamanho do buraco. Você é louco? Tá muito fácil pra nós fazer mais um agora. Olha. Nossa, pegou na quininha, mano. Que dó. Que dó. Não, mas tá bom. Tamo amassando os caras, nação. Eu vou mandar direto lá agora. Vamos. Boa, nação. Chegou mais rápido. Olha o Tchuma na tabela. Tami. Enterra. Enterra essa porra, nação. Caralho, bagulho não entra, mano. Boa, Tchuma. Ah, podia sair mais um golzinho, né, velho. Só pra finalizar, né? Falei. Puta, que tal. Ah, pegou no canão. Tá bom, foi ótimo. Tá safe, pessoal. Tá lindo demais, mano. É isso, rapaziada. Pelo menos desse jeito aqui, eu sei jogar, velho. Esse dá jogo, esse dá jogo. Mas eu curti esse modinho, hein, mano. Muito louco, da forma. Também achei bem louco, mano. Podia deixar pro padrão esse daí, que, mano, foi top. Esse podia, mano. Não sei se dá pra fazer personalizado ele também, mas achei muito louco. Tá certo. Mas, rapaziada, o vídeo de hoje foi isso aí. A gente veio no modo de tempo limitado e a gente curtiu bastante. É da hora de jogar. Bem diferente do normal. E é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, deixa os comentários. Tem bastante gente aí que a gente não conhece, que tá dando uma força no canal aí. Bastante gente comentando. E é isso, rapaziada. O canal tá crescendo devagarinho. A gente só tem a agradecer. E tamo junto, rapaziada. É isso, rapaziada. 75 inscritos e subindo, hein. Tamo subindo. Valeu, rapaz. Fui. Valeu, rapaziada. Falou. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada.